Seus filhos já não adiantam mais Você que não soube cortar Você que me lembra do amor Me aprendeu a pelear vular Com a pátria amada, o mundo que adaiu Seus filhos já não adiantam mais Você que não soube cortar Você que me lembra do amor Me aprendeu a pelear vular Música 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 Música